De volta ao Brasil, em nova decisão, o TSE declara Jair Bolsonaro e o então vice dele, general Braga Neto, inelegíveis até 2030. Dessa vez, os ministros condenaram o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante as comemorações do bicentenário da independência em setembro do ano passado. O prazo de inelegibilidade é de oito anos, contados a partir do primeiro turno das eleições de 2022, realizado no dia 2 de outubro. Ou seja, em tese, Bolsonaro e Braga Neto poderão disputar algum cargo público em 2030, uma vez que a eleição está prevista para o dia 6 de outubro. Mais informações de Brasília, agora com Rafael Procópio. O Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o general Walter Braga Neto à inelegibilidade de oito anos e o pagamento de multa. A Justiça Eleitoral julgou duas ações, uma do PDT e outra da senadora Soraya Tronick, que foi candidato à presidência nas últimas eleições, que acusavam o ex-presidente e o general, que era candidato à vice, por abuso de poder político e econômico. O episódio em questão era relativo ao bicentenário da independência em 7 de setembro de 2022, em que, segundo o entendimento da corte, Bolsonaro e Braga Neto usaram o cargo e os instrumentos da república, como o Exército Brasileiro, para se promover e fazer campanha antecipada eleitoral. O ex-presidente Jair Bolsonaro já tinha sido condenado à inelegibilidade em junho deste ano, e a nova condenação não será adicionada no processo. O placar final da corte foi de cinco votos favoráveis pela perda dos direitos políticos dos dois componentes da chapa. Já nas multas, o entendimento foi de um valor de pouco mais de R$ 425 mil para o ex-presidente e de pouco mais de R$ 212 mil para o general do Exército. Bom, respondendo algumas dúvidas, caso elas existam, a sentença não é cumulativa, portanto Bolsonaro não fica inelegível até 2038, porque já havia sido condenado por aquela reunião com os embaixadores, permanece o mesmo período. Ah, então não mudou nada para ele? Mudou, mudou. Agora ele tem uma, digamos, uma porta mais pesada para atravessar caso queira derrubar as decisões do TSE no Supremo Tribunal Federal. Era uma decisão, já era improvável, agora são duas, então para ele a vida fica mais difícil. E para Braga Neto, aí sim, aí a novidade é que ele não poderá concorrer a nenhum cargo eletivo, ele era um pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eles estão liberados para concorrer em 2030? Em tese sim, a eleição é no dia 6, a pena termina no dia 2 de outubro de 2030, mas não tenham dúvidas de que essa questão, se é que eles serão candidatos, será judicializada porque aí a discussão vai ser, eles podem ser lançados candidatos nas convenções do partido, eles podem fazer campanha, eles podem utilizar o horário na televisão, a suspensão também não engloba tudo isso, a oficialização da candidatura, não é só o dia da votação. Exato. Então, em tese sim, eles podem ser candidatos, mas não tenha dúvidas de que isso vai ser uma discussão a ser apreciada mais para frente, em 2029 ou 2030.